e aí galera bem vindos a mais um vídeo hoje é o nosso segundo dia aqui em veneza e é dia de conhecer a livraria uma livraria famosa que tem aqui é um dos pontos turísticos da cidade e também vamos num parque um parque nem uma praça né com árvores vamos nesse parque pela margem do mar e é muito fácil de ir né você vem aqui na praça são marcos e segue a margem você vai cair dentro do parque vai ser lindo lindo demais estamos indo numa livraria muito louca muito louca um lugar turístico aqui parece ser bem legal acho que dá até para você subir em cima dos livros e vamos ver se nós conseguimos tirar umas fotos legal lá né é acho que já tá para abrir já né sim agora são umas 9 horas da manhã né vamos lá ver tentar pegar o local vazio né sim vamos embora vou dar uma nadada aqui partiu hoje a gente tá quente vai cair aí e aí tá eu vou entrar e aí e aí vamos entrar é o proibido ex-dói Nossa, um euro. Shakespeare. Um euro os livros. Olha, mano. Aqui tem pintura. Já quase escorregou, mano. Só não tinha que ser filmado. Cartão postal. Tem lembrancinha também. Que carinho. Tem bastante livro. Oi? Olha. Barco do conhecimento. Olha quantos livros, gente. Vamos atravessar a ponte do conhecimento. Vamos ficar mais inteligente. Qual que foi a sensação de atravessar, subir em cima dos livros, é sério? Nossa, estou muito mais inteligente, mano. Legal que tem uma vista ali em cima, né? É, vamos lá mostrar. Vamos lá. Ups, quase caiu. Essa é a visão. Aqui tem um monte de gatinho. Então aqui eles fazem uma caixinha para doação, para dar comida para os animais. Uhum. Ainda vai contribuir aqui. Tchau. 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 Muito legal aqui pra tirar fotos E também é um sebo de livro, né? É um sebo de livro Tem livros novos, tem livros usados Legal, dá pra tirar umas fotos aqui Se quiser ver uns livros E tem uns gatinhos Tá grávida Passa a mão nele Muito gorda Oh, você tá assustado? Olha esse livro aqui The Big Penis Em 3D Você é louco? Nem a pau Esse daqui é o melhor Ah, tá Ah Olha isso Vamos embora daqui Vamos embora Hoje o dia É a Sanzacaria E ela tem um subsolo lagado Aí pra você acessar o subsolo É 2€ 2€ 2€ Tem as árvores E as árvores É como se fosse uma praça, né? Acho que... É uma das poucas que tem aqui Acho que... Acho que é o único lugar É, com bastante árvore Só que tá no inverno Acho que vai estar tudo seco Sim Sim E eu tô aqui no estilo italiano Bolsinha de lado Padrão deles Olha o barco rosa É... 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 Música Aqui é uma praça Normal né Com bancos, árvores E não são todas Que estão secas Sim, você pega lá Da praça de São Marco E vem caminhando Na margem do mar Assim que chega até aqui É um bom passeio né Daquela caminhada de manhã Uma delícia Agora saiu um solzinho Pra dar uma esquentada Tá gostoso o clima hoje né Hoje tá Ó, as árvores típicas de inverno né Tem algumas Tudo sem folha Olha aqui, tem algumas Culturas né Estátuas né Estátuas Tem algumas pessoas Moradores E na Veneza Pegando a parte da cidade Que é fora da ilha Tem 260 260 Então é bem grande mesmo Tem bastante gente Só na ilha aqui É o tamanho da nossa cidade É Só na ilha aqui Sem carro Sem nada O pessoal vive muito bem Tem tudo Vários mercados As lojas Dá pra aproveitar mesmo Morar aqui É uma cidade completa Pra fechar com chave de ouro Eu vou pular Quer ver ele cair de verdade? Ah Fica fazendo graça? Cai de verdade mesmo Você acha que eu tenho coragem De pular aqui? Olha o que tá gelado Olha isso Odeio Como que chama isso? Alga? Alga Alga Porque você tem nojo? Ah Estranho né Ah Você não é raiz O legal mesmo É você ficar aqui De boa Só admirando A água Os barcos E o silêncio A gente ainda não tá acostumado A chegar nos lugares E os italianos Falar tchau pra você Tipo Tchau é oi e tchau Oi e tchau Você chega e eles falam tchau Você sai e eles falam tchau Sim Legal E ontem a gente foi num lugar lá comprar pizza E o italiano falou Começou a tentar falar em português É Ele perguntou se a gente era brasileiro e tal A gente falou que sim Aí ele tentou falar algumas palavras em português Aí na hora da gente ir embora Ele falou Tchau Não ele falou tchau Não ele falou tchau É Falou muito tchau Ele colocou com H Sim É igual né O jeito que tu fala Era só ele falar tchau Normal Ele tentou mudar Só que No italiano O tchau deles é C I A O Ah ele tentando ser amiga dos animais E ele correndo Corre atrás Ah não Não corre atrás não O dono já ficou bravo Olha esse cachorro É um border collie Misturado com dama Muito diferente né Caramba Hoje tá bem lotado Aqui Domingueira Tem mais barraquinhas também Não sei se é porque não tá chovendo né E ontem tava Olha lá quanta gente Acho que é algum protesto ó É Tão apitando Com faixa Mas não consigo ver o que que é O protesto daqui é com um barco Vamos tentar ver o que que é Ponte do suspiro Lotado Lotado Então Tô tendo os protestos aqui só que a gente não conseguiu Conseguiu descobrir do que que é ainda Tá muito lotado Tá muito lotado de barco Tá muito lotado de barco Stop waves Por aqui né Sim Porque eles tão falando algo do tipo As remas estão de volta E tem muita gente com remas Não E os barcos que tão aqui no protesto são tudo remando É E eles também levantam as remas pra cima assim ó Tão falando motor Onda né Eu não sei se isso causa muita onda e causa algum desastre aqui mas O que a gente entendeu é isso que tá acontecendo Bom galera esse foi o nosso último dia em Veneza Agora estamos partindo para o aeroporto E valeu muito a pena essa viagem Espero que vocês também tenham gostado Tenham conhecido um pouquinho daqui E vale a pena fazer o bate e volta De um final de semana lá de Londres né Um final de semana dá pra aproveitar bem aqui Dá pra conhecer bastante coisa A gente ficou dois dias né É duas horas e meia e é muito barato né Ah duas horas e meia de Londres pra casa Cara Venham visitar Veneza Mesmo no inverno Não qualquer época do ano Qualquer época Você vai amar É tudo muito diferente do que a gente já viu E é isso Com certeza no mundo não sei se tem algo igual aqui né Então Eu acho difícil Não não sei Vamos viajar o mundo aí pra saber Vamos ver se a gente encontra nesse mundo Muito obrigado E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau